O que você achou do show de hoje? Ah, pois é. Achei legal demais, tipo assim, Deus trouxe algo diferente sobre as nossas vidas e a gente também está no expectativo. Não só de hoje, mas que os próximos dias... Vem decidir. Mas que os próximos dias possam ser dias de graça, dias que Deus possa trazer algo de diferencial sobre o nosso ministério. Não apenas música, mas algo muito forte de Deus. Amém.